Olá meninas, tudo bom? Bom meus amores, no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês perfumes da Avon que todo mundo deveria conhecer. Bom meninas, eu lutei para trazer esse tipo de vídeo aqui para o canal porque, meninas, como eu já falei, eu não estou comprando perfume. Então, é complicado, mas eu sempre acompanho o que tem de lançamentos e tal, os que saíram de linha, mas no momento eu não estou comprando perfume. Mas eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês e falar um pouco de perfume da Avon. Muitas pessoas têm preconceito com a marca Avon, pensando que a Avon é brasileira e ela não é. Ela é internacional, então ela é bem forte em Tóquio e tal. Então, assim, eu resolvi trazer esse vídeo de falar um pouquinho de cada perfume, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostam, deixa aquele like. Se vocês gostarem de algum que eu mostrar aqui para vocês, deixa aqui abaixo, tá meninas? Ignore o barulho. Começou a atrovejar, chover, então vocês vão ouvir aí no fundo um pouquinho de barulho, tá bom? Bom meninas, o primeiro que eu quero falar e mostrar para vocês é o Far Away Repel da Avon. Meninas, é um perfume muito marcante, na minha opinião, tá? Ele é bem mulherão, para mim ele é bem clássico e tem até no meu canal aqui, tem resenha desse lindo. É um perfume maravilhoso, todo mundo deveria conhecer esse produto aqui. Ele é muito gostoso, ele é muito, ele é um perfume muito glamouroso, na minha opinião, tá meninas? E fixa muito na minha pele e eu gosto, gosto. Eu acho que as pessoas deveriam conhecer esse Far Away Repel como outros, porque muitas pessoas têm preconceito com o Far Away, porque o primeiro ele é muito forte. Eu conheci o forte, o forte não, o primeiro, né? Que na minha opinião ele é muito forte, mas dizem que ele foi reformulado para ficar um pouco mais fraco, para as pessoas usarem, porque ninguém aguentava. Ele é muito forte mesmo. Quando eu conheci o primeiro, o tradicional, foi em 1993, eu era nova e eu lembro que eu me assustei, assim, porque eu nunca vi um perfume tão marcante como o primeiro Far Away. E eu ganhei, eu lembro, um pequenininho, uma réplica, bem pequenininha, que na época eu não sei se a Avon tinha feito, não sei, só sei que eu ganhei um pequenininho e depois uma amiga minha me deu o Far Away, o primeiro, pela metade, então eu usava. Quando eu ia para a escola, todo mundo ficava olhando e perguntando que perfume que era. Eu não entendia muito de perfume naquela época, mas foi o que me marcou bastante da linha da Avon, tá? Então, assim, esse aqui é maravilhoso, é um perfume encantador, porque é uma qualidade, os perfumes da Avon tem uma qualidade muito boa e fixação e projeção muito maravilhosa, tá, meninas? Então, esse aqui é o primeiro, tá? Que eu acho que todo mundo deveria conhecer esse perfume aqui, porque ele é muito diferente, ele é muito gostoso e eu super recomendo, tá, meninas? O segundo é o Petite Peer, Atitude Peer. Bom, meninas, é um perfume muito baratinho, bem... ele é bem docinho, mas com aquela pegada do mel, né, que é doce e chega até a ser um pouco enjoativo quando você cheira ele assim, mas é mara. Meninas, é um perfume que eu penso, assim, que muitas pessoas deveriam conhecer, porque ele projeta, ele fixa bastante na minha pele e é um perfume super, hiper barato. Você compra ele por 20, quando ele tá de promoção até menos, né? Então, assim, meninas, é um perfume que eu creio que todo mundo deveria conhecer, sim, essa linha Petite, não exatamente esse, mas a linha Petite, porque a linha Petite, ela é muito gostosa, é uma linha que foi feita pra adolescentes, né, pro público team, mas eu uso, eu gosto de perfume. Quem gosta de perfume não tem esse negócio de perfume de adulto, perfume de criança, até colônia de criança eu uso. menina, minhas filhas, é assim, meninas. Então, assim, é um perfume maravilhoso, eu uso, eu passo ele de manhã, eu fico a tarde inteira com cheirinho no meu corpo, tá, meninas? É muito delícia, vale a pena conhecer esse lindinho aqui. O Petite fez, né, o novo, né, o ano passado e tal, eu não comprei, tá, meninas? Porque eu tô querendo acabar com os meus perfumes e muitos eu não vou mais comprar, não, não tenho mais interesse e outros eu quero comprar, mas eu preciso aliviar meu guarda-roupa, eu tenho muito produto, muito perfume e com esse calor é complicado usar perfume, tá, meninas? Por isso, mais que eu não tô comprando perfume, eu creio que eu vou usar mesmo, mas no frio, mas no momento eu não tô conseguindo usar nenhum perfume tão forte, tá, meus amores? Bom, o próximo é o Yemari Elixir da Avon. Meninas, pra mim, esse perfume me surpreendeu muito, ele tem outra versão nova agora que a Avon fez, né, trouxe, e esse aqui, meninas, quando eu comprei, eu comprei no escuro, então, meninas, foi assim, um perfume que eu comprei no escuro, tá, mas me surpreendeu, valeu cada centavo, ele é muito barato, tá, ele teve uma vez que eu vi na revista, ele tava por R$36, R$37, e é um perfume que gruda, fixa, projeta muito na minha pele, meninas, eu creio que todo mundo deveria conhecer, sim, essa linha, Yemari, tem um vermelho, tem esse, tem um novo, né, que é Cocele, coisa assim o nome, e deveria conhecer, porque é um perfume que vale a pena, ele é bem assim, ó, embalagem bem simples, não vejo nada demais na embalagem desse perfume, mas é um perfume mara, muito gostoso, mas eu recomendo usar à noite, ele é forte, ele é bem forte mesmo, tá, meninas, Yemari El Shir, bom, meninas, o próximo é Farway Infinite, quem não conhece esse aqui, deveria conhecer, o meu tá soltando aqui, bom, meninas, já faz um tempo que eu comprei esse aqui, e cada dia, assim, cada momento, eu me surpreendo com esse cheiro, porque assim, meninas, quem gosta de sentir esse perfume é assim, quando sente saudade, vai lá e sente o cheirinho, volta e meia, eu faço isso aqui com os meus perfumes, às vezes eu não uso, porque tá muito calor, né, esse perfume aqui é muito forte, mas eu gosto de sentir o cheirinho, então assim, meninas, maravilhoso, muito gostoso, ele lembra o tradicional, né, o primeiro, e faz lembrar, mas ele tem outra pegada, muito diferente, então assim, meninas, eu não vou fazer aqui resenha, né, tô falando um pouquinho dos perfumes que vale a pena conhecer, esse aqui vale a pena conhecer, tá, então, é, eu não sei quanto que ele tá na revista, mas vale cada centavo, ele é muito gostoso, ele projeta, ele fixa, e ele é lindo, né, ó o vidrinho dele, o meu é o primeiro que foi lançado, dizem que reformularam e mudou, né, a embalagem, tanto que não é mais assim com vidro fosco, ele é transparente e a bolinha toda azul, o meu não, o meu foi quando logo lançou, com um tempo eu comprei, tá, meninas, e tá aí, o meu bonitinho, tá, meninas, fixa muito, muito mesmo. O próximo, todo mundo deveria conhecer, é, é da linha Cristal, estando fresh, meninas, pense num perfume maravilhoso esse aqui, a única coisa que eu não gosto, um pontinho negativo, é que eles são assim, ó, eu não gosto, eu gosto de perfume de display, tá, mas em relação à sua essência, é maravilhosa, é maravilhosa, é um perfume mara, me conquistou também, é um dos perfumes assim que, é, eu comprei no escuro, eu não conhecia, e vale a pena, valeu a pena, vale a pena, tá, meninas, é um perfume assim que eu gostei, ele é gostoso, ele é fresco, tá, meninas, mas assim, infelizmente a Avon não muda, né, não faz um, deveria fazer um borrifador, alguma coisa assim que seria melhor pra gente, né, mas ele é muito gostoso, né, ele ainda continua, essa linha Cristal, ele, eles ainda mantém a embalagem antiga, né, e é super barato, gostoso, é, muito bom mesmo, tá, meninas? Eu tô mostrando assim, mas não precisa ser exatamente esses, tá, mas eu acho que as pessoas deveriam, é, conhecer a linha de perfumaria da Avon, que é imensa, imensa mesmo, bom, o próximo é o Life Call By Cate, nunca sei falar direito isso aqui, mas é um perfume que eu ganhei, tá, que, olha, muito bom, muito diferente, ele dura muito na minha pele, projeta, eu não sei se ele continua na revista, se continuar, meninas, deixa aqui nos comentários, se sai, se sai também, deixa aqui nos comentários, que eu não sei, teve uma linda que falou que, é, a Natura tem os potinhos do Lili, tem refil, falou que tem, né, mas eu procurei na revista, não tem, só se for aqui na minha cidade que não tem, meninas, porque, é, eu não sei, aí na cidade vocês tem o Lili, o Creme Lili tem os refis? Porque aqui na minha cidade não tem, eu já procurei em todo lugar, não acho, então assim, esse aqui, eu nem sei se eles tiraram a Avon tirou de linha, pra mim é um perfume muito, também, glamuroso, ele é bem diferente de alguns perfumes que eu tenho aqui, é um perfume que dá, que eu consigo usar de dia, tá, tranquilamente, mas eu não uso, porque tá muito quente, eu gosto mais de usar esse tipo de perfume, assim, ele é um perfume floral, mas à noite, tá, meninas, mas olha, mas se eu quiser usar, se eu tenho uma reunião, alguma coisa durante o dia, dá pra usar tranquilamente, se não, ele não dá dor de cabeça, não, tá, meninas, mas é maravilhoso, eu usei o hidratante dele, e ele é lindo, né, meninas, olha o vidrinho desse perfume, eu tô querendo trazer os perfumes descontinuados de cada marca que eu tenho, tá, meninas? O próximo é a Avon Farway Glamour, esse é o Infinite, tá, meninas, e esse é o Glamour Preto Black, ah, mara, ele, pra mim, ele remete, assim, mulher poderosa, muito poderosa, então, assim, eu amo esse perfume, é um perfume que vale a pena também conhecer, menina, você que não conhece aí do outro lado, vale a pena investir nesse bichinho aqui, ele é muito, ele é muito glamouroso, muito, assim, ele me remete a mulher poderosa, chique, então, assim, meninas, vale a pena conhecer, porque é um perfume, assim, que eu também fiquei com medo, sabe, me chamou muita atenção embalagem, mas eu fiquei com medo, porque eu já tive muito perfume bonito, caro, que quando eu usei, eu me decepcionei, eu dei, eu me desfiz, eu joguei fora, porque eu não aguentava o perfume, mas esse aqui é maravilhoso, tá, meninas? Farway Glamour. Bom, meninas, o próximo é o Morena Flor, tô querendo trazer uma resenha de comparativos com esse, o antigo, tá, é, pra mim é uma bomba, esse perfume, ele é uma bombinha, ele é muito diferente, meninas, bombinha, sim, meninas, quando você passa, ele pá, entendeu? Ele pá, mas, é, eu não tenho algo nele que eu não vou falar aqui no vídeo, tá, se vocês quiserem que eu traga esse vídeo de comparação com esse, o outro, o primeiro, deixa aqui abaixo, mas é um perfume muito maravilhoso, é um perfume muito diferente, remete mulher poderosa também, uma mulher, sabe aquela mulher que, sabe, ela, ela, sabe, como que eu posso explicar isso, meninas? Porque eu não quero que fique um algo taxativo, tá, mas é um algo assim que toda vez que eu uso, é, eu tô com o cabelo molhado, eu tô com um vestido bem fresco e de rasteirinha, e quando eu uso esse perfume, pelo menos eu estou assim, tá, meninas, eu gosto da sensação de sair do banho e passar esse perfume, é, quando eu tô usando, tá, meninas, porque tá muito quente, infelizmente ele tá encostado, mas à noite eu me jogo nos meus perfumes, tá, quando eu preciso sair, jantar fora ou resolver alguma coisa, é, eu uso sim, mas durante o dia eu não consigo usar, então assim, é um perfume muito gostoso, é um dos primeiros que foram, é, que foi feito pela essa linha Mulher e Poesia do Vinícius de Moraes, creio que foi em 2000, 2000, 2001, que ele lançou essa linha, que veio vários outros, eu conheci quase todas, é, todos os perfumes dessa linha, mas esse aqui é um que acaba, eu sinto falta, eu compro, eu não consigo ficar sem, porque pra mim ele é um perfume marcante, é um perfume que marcou muito na minha vida e também é um perfume que marca presença, tá, é, muitas pessoas têm preconceito com esse perfume porque ele é barato, ele é 40 reais, às vezes ele tá até por menos, mas assim, na minha opinião, é um perfume assim, da Avon, que ele é muito, ele, ele é um também dos, pode-se dizer, carro-chefe da Avon, né, daquela época de 2000, né, que ele foi lançado em 2099, coisa assim que ele foi lançado, tá, meninas, que eu tô um pouquinho com problema na memória, mas é um perfume muito marcante, sim, tá, muito marcante, muito gostoso, muito diferente, realmente, ele traduz as mulheres brasileiras, tá, então, meninas, é barato, mas é gostoso, ele é bom e é da Avon, tá, meninas, e o último, tá, que é um perfume assim, pra mim, top, tá, é o Luz dos Olhos Teus, também da linha Vinícius de Moraes, o meu tá indo embora, já, como vocês podem ver, ó, ó, assim dá pra ver, né, é que aqui ele é mais, tipo, um funil, né, maravilhoso, maravilhoso, esse aqui eu nem sei quantos que eu já comprei dele, ele também é um perfume que eu, que pode-se dizer que eu uso mais quando eu vou pra festas, né, ultimamente a gente não tá podendo sair, mas ele marcou muito esse perfume também, tá, meninas, é um perfume muito gostoso, barato, fixa, projeta, é, eu passo e fico no outro dia com ele, porque ele é um perfume muito gostoso, ah, essa linha aqui, Mulher e Poesia da Avon, é maravilhoso, tá, meninas, esses dois aqui não saem da minha coleção de perfume e vale a pena sim, meninas, vale a pena conhecer essa linha aqui do Vinícius de Moraes, Mulher e Poesia, tá, meninas, é isso aí, é, tô querendo trazer os perfumes, mas eu vou ter que escolher um só de cada marca que eu tenho, tá, meninas, os meus preferidos, os tops, tá, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz com muito carinho, tá, e é isso, meninas, até o próximo vídeo, tchau, meus amores.